Beleza? Então vamos falar agora do NativePHP, beleza? Então NativePHP, NativePHP foi um projeto criado no passado, revisando novamente, para que você consiga transformar o seu projeto que está em Laravel, que está em LiveWire, funciona até com LiveWire, com JavaScript, com bastante coisa, em um projeto. Em um projeto para desktop, ou seja, um app para desktop. Ele por debaixo dos panos vai utilizar o Electron para poder fazer isso tudo funcionar. E é isso que a gente precisa se preocupar. Ele dá muitas funcionalidades, já com algumas façades que ele nos dá. Por exemplo, se eu quero transformar o meu app em um app de menu, é só mudar a maneira como a gente abre ele de window para menu e ele deixa tudo isso acontecer. Beleza? Então a gente vai ver. Então, se você entrar em NativePHP, ou seja, nativephp.com, a gente vai entrar no site do projeto e, claro, da documentação. Beleza? Então vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu projetinho lá do sorteio. Vamos pegar o nosso projeto do sorteio. Então, esse projetinho do sorteio aqui está no GitHub disponível para vocês, se vocês quiserem. Não sei por que que eu abri esse série da vida aqui. Então, se vocês entrarem em github.com, Pinguim do Laravel, sorteio, Livewire 3. Esse código está aberto, está público. Vocês podem baixar, quando estudar, pode brincar à vontade. Tá? Então é lá que a gente vai brincar. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou acessar ele na minha máquina. Então, só para vocês verem, vou rodar o npm run dev. Tá? Deixa eu ver uma coisa. Está nesse... Ah, está aqui. Beleza. Npm run dev. Olha lá, carregando. E é isso aqui. Sistema para fazer o sorteio. Então, aí ele vai salvar aqui os vencedores. Tá? É isso. É claro que tem mais coisa aqui que a gente... A gente viu a parte de autenticação github, que é assim que vocês entram no sorteio. Tá? E etc, então. Mas, a gente vai transformar esse cara num app nativo. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ter que fazer? Então, seguindo a documentação do Native PHP Installation. Temos alguns requerimentos aqui. Então... E aí, vamos lá. Temos... E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.